Muito bem, e o povo que quer saber se tem racismo na Bíblia, e o povo que quer entender se Jó realmente se arrependeu, adquiram já o curso Livro de Jó, Submissão versus Resistência, e aqui neste curso nós vamos entender a formação do Livro de Jó, que não foi feito a uma única mão, não é de uma única fonte, e por isso este texto tem embates ideológicos dentro dele, e nós vamos entender a partir do texto hebraico, a partir do seu contexto sócio-histórico político, o que esses textos significam e por que é que Jó de fato não se arrependeu no final. Nós vamos ver isso dentro do texto na língua em que ele foi escrito, tá bem? Então adquira já o curso Livro de Jó, Submissão versus Resistência, com biblioteca digital, certificado e atendimento personalizado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto